Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mateus de Palma, eu sou delegado de polícia aqui no estado de Mato Grosso do Sul e hoje a gente vai entender, ou melhor, tentar entender como funciona, como estudar para as provas da Banca CESP-CEBRASP, a tão temida Banca CESP-CEBRASP, que nessa última leva de concurso para o delegado de polícia foi a banca que mais realizou concursos de delegado de polícia. E a gente pode citar aqui, por exemplo, para vocês, talvez o concurso policial maior, o concurso policial do Brasil, que é o da Polícia Federal, 2021 e também 2018, todos os cargos, e da Polícia Civil da Paraíba em 2022. E nesse ano também de 2022 a gente vai ter a Polícia Civil do Espírito Santo. Pessoal, é a banca lá de Brasília, Distrito Federal, um alô aí para o pessoal de Brasília, lá do DF. E o que significa CESP-CEBRASP? CESP, na verdade, é uma sigla que já não é mais utilizada, não é mais utilizada. Agora o nome correto, a sigla correta é CESP-CEBRASP, e é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, pessoal. É hoje em dia considerada a banca mais conceituada do Brasil. E também eu tenho certeza que para vocês, para mim, para vocês, para todo mundo, a banca mais temida. E eu pergunto para vocês, qual que é o perfil da banca, pessoal? Primeiro, a CESP-CEBRASP tem dois tipos de questões. Múltipla escolha, A, B, C, D e E, e também as questões de certo e errado. Uma errada anula uma certa, pessoal. Que é o estilo de prova que é adotado na PF, pessoal. Que é o estilo de prova que é adotado na PF. Por exemplo, a múltipla escolha foi o que foi adotado na Polícia Civil da Paraíba, pessoal. Múltipla escolha. Espírito Santo vai ser CESBRASP e também, no caso, a Lagoas também vai ter o mesmo estilo de prova da PF, né? A Lagoas, agora em 2022, vai ter o mesmo estilo da prova da PF. Tudo bem para vocês? E também o que a gente pode comentar com relação aos enunciados, galera? Enunciados objetivos e diretos. Não é uma prova, pessoal, que a gente vai ter que ler muita questão. Os enunciados, eles normalmente, eles são diretos. Os casos práticos que às vezes são dados nas questões, eles não são longos. Eles são mais curtos. Então você vai lá, dá uma lida e já vai ter condição, obviamente, se souber a matéria, de matar essa questãozinha. E qual que é o foco, galera? Qual que é o foco da banca CESBRASP? É a jurisprudência, galera. Especialmente as teses fixadas pelos tribunais superiores, as súmulas e os informativos de jurisprudência. Eu me recordo, pessoal, que nessas últimas provas, PF, Paraíba também, que eu me recordo que eu cheguei a dar uma analisada na prova, algo em torno de 50%, perdão, algo em torno de 40% era jurisprudência. E por que vocês me perguntam, mas professor, por que não estudar a lei seca e estudar a jurisprudência? Eu não estou falando isso. Ambas precisam ser estudadas, mas tenham atenção à jurisprudência, aos informativos de jurisprudência, especialmente. Porque, pessoal, a gente tem que entender que uma prova de delegado de polícia vão ter questões que vão ser, que essa questão vai ser gabaritada, vamos colocar assim, por milhões de candidatos. Os candidatos, eles vão lá para acertar essa questão. E a questão que normalmente vai fazer a diferença na banca CESP-CeBRASP vai ser aquela questão de jurisprudência do informativo que a gente, às vezes, nem nunca viu. Então, vale a pena a gente estudar os informativos de jurisprudência do STJ e do STF, seja através de algum site específico, do próprio site dos tribunais, ou pelo material de jurisprudência que o Dedicação oferece para a gente. Esteja atento às novidades jurisprudenciais, doutrinárias e também questões atinentes a outras carreiras, pessoal. Tudo que é novidade, vamos colocar em mente. Adoram cobrar novidades. Ah, o julgado tem um mês. Não importa. Para a banca CESP-CeBRASP, pode ser cobrado. Às vezes, até de uma semana anterior. Tá bom? E por que vocês vão me perguntar, mas por que questões atinentes a outras carreiras? Porque está sendo uma constante na CESP-CeBRASP exigir dos alunos o conhecimento de outras carreiras. Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria, Forças Armadas, Polícia Militar, às vezes, uma questão ali do 144. Então, pessoal, vamos estar atentos a isso. Questão de competência, querendo saber onde que é julgado tal coisa. São questões que a CESP-CeBRASP está começando e isso vai ser uma constante nas provas que vão aí, que estão por vir. Tá bom? E qual que é a dica que eu dou aqui para vocês, pessoal? É o estudo, é a análise, é justamente ver esse vídeo aqui que a gente está assistindo agora, que vocês estão assistindo agora, e dois outros. Um de minha autoria e o outro de autoria do professor Gleison, que fez a academia de polícia aqui em Mato Grosso do Sul comigo, e hoje é delegado de polícia lá no estado de Paraná, que é o vídeo do como estudar de forma eficiente, que é de minha autoria, e como estudar jurisprudência, que é a bola tá com o professor Gleison, tudo bem? E para a gente ilustrar um pouco do que a gente viu aqui, eu vou mostrar a vocês três questões aqui do estilo CESP-CeBRASP, tudo bem? Olha a primeira questão, pessoal, essa questão aqui é da PF 2021. Olha aqui, é certo e errado. Certo e errado. Olha aqui, ele dá um enunciado um pouco maior, considerada posição majoritária e atual do Supremo Tribunal Federal, jurisprudência, você já vem, jurisprudência. Você julga certo ou errado. E se você errar, por exemplo, isso aqui é certo? Não sei. É certo isso aqui, é certo. Mas você vai lá e coloca errado. Vai anular uma certa que você acertou. Triste realidade da banca CESP-CeBRASP. E percebam, olha aqui, questão da Polícia Civil da Paraíba 2022. Olha o enunciado um pouco mais curto, pessoal. Olha o enunciado curto. Percebam. Percebam também até o mesmo estilo de letra, né? Tamanha e letra. Aqui uma Times New Roman. E sobre as questões atinentes a outras carreiras, olha aqui. Questão da Polícia Civil da Paraíba 2022. Olha, Ministério Público, Defensoria cobrando. Um pouco de Ministério Público e Defensoria. Olha aqui, questão de competência também sendo cobrada em constitucional. Isso também foi cobrado na prova da PF, questão de competência. E também, olha aqui, são consideradas reservas do Exército Brasileiro uma questão aí de forças armadas, forças militares. Vamos estar atentos a essas questões, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição. Aqui é o meu Instagram, mateus__d__palma. Eu, assim como também o Dedicação Delta, estamos à disposição de todos vocês para a gente, juntos, realizarmos os sonhos de cada um de vocês. Tá bom, galera? Desde já me coloco à disposição. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês.